De volta, e ele está de volta, o quadro Pet, meu Pet, que vocês tanto amam, né? Hoje vamos falar sobre a sinomose canina, uma doença infectocontagiosa que, se não for tratada a tempo, pode levar o seu bichinho à morte. A repórter Bruna Moraes conversou com a médica veterinária Dayara Cláudia, que explicou tudo sobre a doença e a gente vai conferir aqui. E você já ouviu falar em sinomose canina, pois essa é uma doença que ataca severamente os cãezinhos e é considerada uma doença infectocontagiosa. Mas para falar melhor sobre esse problema e tirar algumas dúvidas dos tutores, eu converso agora com a médica veterinária Dayara Vilar. Dayara, o que de fato é a sinomose canina e como é que ela afeta esses animais? A sinomose canina é uma doença viral, ela afeta os cães nos seus vários sistemas de funcionamento, né? Então a gente pode ter alterações neurológicas, alterações gastrointestinais, alterações respiratórias. Então vamos falar assim mais específico dos sintomas. Quais são os principais sintomas da doença? Ela vai trazer sintomas no sistema nervoso, como convulsão, mioclonia, que são espasmos involuntários, vocalização, alucinação. Ela pode trazer também no sistema respiratório tosse, espirro, no sistema gastrointestinal vômito e diarreia. Então ela pode trazer essa gama de sintomas para o animal. Agora doutora, quando a gente fala numa doença infectocontagiosa, a gente tem que falar também sobre a transmissão. Como é que é feita a transmissão dessa doença? A sua transmissão se dá pela eliminação dos vírus através das secreções. Então, no caso de animais com sintomas respiratórios, através da secreção nasal pode eliminar esse vírus. O vírus também pode ser eliminado através da urina. Então todos esses fluidos, né? Na secreção do olho do animal, que ele pode formar também feito um puzinho assim no olho, pode estar eliminando esse vírus. E o animal saudável, não protegido, ele pode estar tendo contato com esse vírus, nessas secreções e assim pegando a doença. Agora vamos falar sobre tratamento e também sobre prevenção. Como é que os tutores podem cuidar desses animais doentes? Existe um tratamento específico? Como evitar a doença? Então, para a gente evitar a doença, a gente utiliza a vacinação, né? O que a gente chama de vacina polivalente, a famosa V10. É a vacina que protege o animal para a sinomose e essa é uma das melhores formas que a gente tem de prevenção. Quanto ao tratamento, não existe um tratamento específico para a doença, o que dificulta muito. A gente termina dando um tratamento de suporte, lançando um monte de medicamentos para ir auxiliando na batalha do animal contra a doença e assim a gente conseguir vencê-la. Então a gente pode falar que essa doença é letal para os cãezinhos? Ela pode ser realmente letal. Existem dados que falam que 90% dos cães que são acometidos pela doença vêm a óbito e 10% dos cães que sobrevivem podem terminar tendo sintomas para sempre, assim, algumas sequelas. Então a principal recomendação é que os tutores vacinem os animais? Exatamente. A gente sempre recomenda que vacine seus animais a partir dos 45 dias de vida e se você já adotou um animalzinho adulto, mesmo assim ele ainda precisa ser vacinado. Então procure um médico veterinário para que ele possa estar fazendo essa vacinação. Doutora, para finalizar, muita gente tem dúvida, né? Existe a sinomose nos felinos também ou só acomete os cães? A sinomose só acomete os cães. Quando a gente vai pesquisar, termina encontrando como se fosse uma sinomose felina, mas são vírus completamente diferentes. É só por conta de semelhança de sintoma que aí terminam usando esse nome para se associar a uma doença felina. Mas são doenças completamente diferentes. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Dúvidas tiradas, então é bom sempre que o tutor esteja atento ao seu animalzinho, leve ele com frequência ao veterinário e também mantenha em dia a vacinação. Bruna Moraes, para o Em Dia. Obrigada. Obrigada.